Fiquem ligados, vocês vão assistir o programa do Dedes, oferecimento Coca-Cola, sinta o sabor. Fiquem ligados, vocês vão assistir o vídeo. É isso aí, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Começamos o nosso programa direto aqui de São Paulo hoje, dos Jardins, né? Esse bairro super elegante, charmoso em São Paulo. E hoje tem um evento muito bacana. A Fabiana Milazzo, junto com a Canatiba Lab, lançam a coleção, olha, especial Denim, né? Com a coleção Inverno 2016, Fabiana Milazzo. E você de casa vai poder acompanhar tudo aqui com a gente, tá? Então, Renata Lima, o que vai rolar no programa de hoje? Olá, Dedes! Hoje vai rolar lançamento da coleção Inverno 2016, Fabiana Milazzo, direto de São Paulo. Você vai acompanhar entrevistas com Adriane Galisteu, Luísa Posse, Karina Bach e muitas personalidades. Tem dica com a dermatologista doutora Caroline Perillo, que hoje vai mostrar o preenchimento do temido bigode chinês. Tem super dicas com a doutora Vanessa Mairink, que vai receber a noiva do ano, Rafaela Senador. E nos contar como é possível manter um sorriso lindo. Tem lançamento do Salão de Beleza Blende, com a participação especial de Alessandra Lino. Tudo isso e muito mais na tela da Band Triângulo. Tá todo mundo aqui, no programa do Dedes. Oferecimento, Coca-Cola. Sinta o sabor! É isso daí, pessoal. Estamos aqui em São Paulo, aqui na Fabiana Milazzo. E agora com a Vanessa, da Teixo Canatiba, que tem um projeto muito legal, né? Assim, que é o Canatiba Lab. O que é? O projeto Canatiba Lab foi criado com o intuito de trazer designers como Fabiana Milazzo para o mundo do denim. Pessoas que antes não viviam dentro desse mundo e que flertavam em outros caminhos como couture, vestidos de festas. Então a gente queria trazer esse tipo de pessoa para dentro do mundo do denim. E a Fabiana é precursora desse projeto. Seguinte, gente, olha aqui. Não, não tem palavras. Olha que linda! Olha aqui que linda! Ah, Karina! E aí, meu bem? E aí? Arrasando aqui na Fabiana Milazzo. Ah, como sempre passando por aqui para prestigiar. Eu sou uma pessoa que ama a marca, que visto em diversos eventos. Então não podia faltar desse evento hoje aqui, né? Legal! Como é a sua relação com a moda? Olha, eu acredito que a moda é uma forma da gente se expressar, da gente mostrar um pouco da nossa personalidade, do nosso astral do dia. É claro que temos que ter os profissionais, aqueles que mostram para a gente o que está em alta, mas a gente sempre tem que adaptar a nossa personalidade. Eu gosto de moda desde muito pequenininha. Meu aí, gente! Obrigadão, tá? Obrigada a você, viu? E você fica ligadinho, que a gente quer saber sempre suas novidades, tá? Tá bom, combinado. Sempre ligadinho. Meu! E todo mundo aqui na Band. É isso aí, gente. Olha, e quando a gente fala em moda, tem que falar com a Fabiana Jus. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Vamos falar o seguinte, ó. Você acompanha a Fabiana Milazzo, né? É parceira aí. O que você gostou mais dessa coleção agora? Olha, eu amei de paixão as peças jeans, tipo moletom jeans, vestido jeans com bordado de linha misturado com bordado de pedraria. Os bordados da Fabiana são incríveis, né? Então, bacana, gente. Obrigadão, tá certo? Obrigada a você. Tchau. Com um sorriso lindo desse, a gente vai ver agora uma dica da doutora Vanessa Mairin, que é uma super dentista, que vai falar pra gente umas dicas bem legais. Vamos assistir? Vamos, eu quero ver. Vamos lá. Salta pra gente. Olá, gente. Pra você que é noiva, o que me trouxe aqui hoje é exatamente o que a odontologia pode fazer pelo seu sorriso, pra você estar ainda mais bela no dia do seu casamento. E eu trouxe uma pessoa pra poder falar sobre o que ela fez no seu sorriso pra poder estar ainda mais bela. É a Rafaela Senador, que além de muito competente, é minha personal e é a noiva do ano. E ela vai falar pra vocês tudo o que ela fez pra deixar o sorriso dela ainda mais perfeito. Oi, Rafa. Tudo bem? O que você fez pra deixar o seu sorriso ainda mais belo para o dia do seu casamento? Então, eu já tava me programando não só pro dia do casamento, mas eu já tinha uma vontade muito grande de consertar a minha arcada, que era muito fechada. E eram dentes um em cima do outro. Então, há uns três anos atrás, eu comecei a usar o Invisalign, que é aquele aparelho transparente. Então, assim, as pessoas que me acompanham, que me conhecem, nem veem, porque ele é imperceptível, indolor, ele é muito tranquilo de usar. E eu usei por três anos. Eu só interrompi agora o tratamento, porque realmente eu vou casar, então não quero casar de aparelho. E eu faço clareamento uma vez por ano. Você indicaria esses procedimentos pras noivinhas de plantão? Com certeza. Porque o meu medo de usar o aparelho fixo seria aquela imagem de adolescente, né? Aquela coisa do sorriso metálico, eu não queria muito. E esse aparelho é muito prático. Então, assim, a pessoa pode usar ela pra tirar só no dia do casamento, né? Curtir a sua festa no outro dia, continuar normalmente o tratamento. Então, assim, super. Eu vi que você fez o teste drive das suas lentes de contato. O que você sentiu? Então, eu fiquei muito receiosa, porque, assim, muda, mas não muda. Foi, inclusive, meu noivo que fez também. E, assim, ele teve o cuidado de não mudar muito o formato do meu dente. Então, assim, ele só corrigiu as imperfeições, que é algum diastemazinho que tem, sabe? Alguma falhazinha. E eu também, pra colocar lente, eu fiz uma gengivoplastia, que é o corte aqui da gengiva, né? Porque eu tinha um sorriso gengival. Quando eu sorria, parecia gengiva num dente. Então, ele fez um pequeno corte pra que esse dente ficasse maior e mais vistoso. Então, só com isso já mudou. Então, Rafa, as noivas devem procurar o dentista antes do casamento, né? Com certeza, com certeza. Um sorriso bonito é diferencial das fotos. Tudo que você vai fazer é sorrir no dia. Então, com certeza, um sorriso bonito vai mudar totalmente sua festa, a foto, seu dia. Pra não ficar nenhuma dúvida, será que o meu casamento não está tão próximo? Será que eu ainda posso procurar o meu dentista e melhorar ainda mais o meu sorriso? Claro que pode. Ele vai poder indicar o que ele vai poder fazer pra deixar o seu sorriso ainda mais lindo no seu dia. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. É com você, Dedes. Gente, agora olha que bacana. Olha que linda. E aí, como você tá? Tô bem. Tô muito feliz. Sempre bom quando eu tô num evento de moda. Eu respiro moda. Eu amo moda. Então, eu sou super grata de ser convidada pra tantos eventos lindos. Tô bem feliz de estar aqui. A sua relação com a moda é muito, assim, né? Muito ali pertinho, né? Eu comecei a modelar com 13 anos. Até então, eu era um menino. Não me importava com a moda. Queria jogar futebol na escola. Só que aí, eu comecei a entrar nesse mundo. Primeiro, por necessidade, eu comecei a me arrumar. Por necessidade, por tentar me enquadrar no meio de trabalho, eu comecei a me interessar por moda. Depois, eu me apaixão. E hoje em dia, é uma das minhas profissões. Eu tenho blogs de moda. Eu falo sobre isso. Eu costumo falar sobre isso nas minhas redes sociais também. Então, eu sou apaixonada por esse universo. Se eu não fosse, se eu não cantasse, se eu não atuasse, com certeza eu trabalharia com moda mesmo. Produzindo. Desenhando, talvez não. Não tenho esse talento. Mas, faria alguma coisa nesse sentido. Legal. E olha, você tá incrível, maravilhosa. Com esse look da Fabiana Milaz. É incrível, né? Essa mistura de jeans, né? Com vestido de festa, bordado. É a minha cara. A Fabiana já me vestiu pra um DVD também, agora, que vai lançar em abril. O Look 360. E ela fez um vestido também, todo inspirado no que a gente tá vendo lá fora. Com franjas, que dava movimento. Porque palco tem isso também, né? Além do brilho, você tem que se preocupar com o movimento. Porque tem dança, que a gente se mexe. Então, a franja deu todo um efeito. A Fabiana é minha parceira há anos. Tô muito feliz de estar aqui prestigiando ela. Olha, gente, nós continuamos aqui, né? Na Fabiana Milaz, essa festa que tá super bacana. A gente vai dar uma pausinha. E eu quero ver agora a Alessandra Lino, que está na inauguração do Salão Blend. Arrasando por lá. Alessandra, é com você. Oi, Dedes. Então, hoje eu tô aqui na inauguração da Blend Beauty. Um espaço, um salão de beleza pra loira, pra noiva, especializado nisso. Com outros serviços diferenciados também. E o espaço ficou super bonito. Eu queria trazer vocês agora, ó. Você, Dedes, pra conhecer. Porque ficou lindo demais. O Tadeu, que é o gerente da loja marca aqui no Center Shopping Uberlândia, não é, Tadeu? Um cara que tá ligado, antenado na beleza. Então, se ele tá aqui, não deve ser à toa, não. Exato. Não, o espaço tá lindo, tá? O Michel tá de parabéns. Tá incrível o espaço. O Michel é o nosso cliente desde a inauguração. E, realmente, só usa produtos bons, viu, gente? Só o produto da Mac. Realmente, muito preocupado com a excelência no trabalho dele. E tá de parabéns mesmo. Realmente, vai ser um sucesso. Certeza que vai fazer muito sucesso em Uberlândia também. Eu tô aqui agora com o Caio Cesar, que é um dos proprietários, não é isso, Caio? E eu já sei que o salão é especializado em noiva, em loira, mas me conta um pouco mais de novidade que vocês estão trazendo aqui pra Uberlândia com esse salão que ficou um espetáculo. Então, a proposta do Blend, desde o início, desde que nós começamos a idealizar esse projeto, foi que fosse algo com um toque intimista, algo confortável, com design de corte, cores, tensões, tratamentos, tudo com um toque diferente, de excelência, com mais atenção. Tem a proposta também de atender noivas, de produções, de formaturas também. Então, desde o início, veio com essa ideia de excelência, de procurar ter um cuidado e um diferencial. E é isso aí, galera. Agora eu tô aqui com o Júnior Akegawa, que também é um dos proprietários do salão. E ele tava me contando aqui agora que não é só noiva, não é só loirar, não é? Me conta aí que os meninos também precisam saber dessa novidade. Então, o Blend vem com essa novidade, né? Temos noivas, loiros. Aí tem a parte masculina também, onde vai ter design de barba, pigmentação de barba, coloração masculina. Aí nós temos espaços reservados, manicure, petcure também, pra homens que querem um espaço mais reservado. É um espaço bem bacana. Então, eu tô aqui agora com a Alessandra Carneiro, nutricionista top daqui de Berlândia. E, Alê, você que é loira, a gente sabe que o salão é especializado em loira. O que você achou desse espaço? Achei excelente. Achei de excelente bom gosto. E, assim, nós que somos loiros, nós precisamos realmente nos sentir confiantes. Principalmente porque o cabaí precisa de uma dedicação muito especial. E quando encontramos profissionais que sentem com muita confiança de expor o trabalho, isso é muito legal. Galera, agora eu tô aqui com o Michel Marques, que é o grande idealizador da Blend Beauty. Vai contar um pouquinho pra gente do histórico dele, porque eu sei que o Michel não chegou agora, tem 10 anos no mercado, é um grande profissional. E vai me contar um pouco como fidelizar esse espaço, da onde veio a história, da onde veio o nome. Conta aí pra gente, Michel. Eu morei fora há um tempo, tô trazendo essa bagagem pra Uberlândia. Morei em Patos durante 6 anos, tive um projeto muito bacana lá. E agora tô com um projeto novo aqui, e esse projeto do Blend é realmente uma mistura, uma mistura de coisas boas, de energia, de matização, de uniformização, de beleza pra mulher de Uberlândia. Que eu acho que hoje o mercado, ele precisa disso. Nós vamos fazer um trabalho totalmente diferenciado, com atendimento personalizado. É um espaço aconchegante, quem não conhece, venha conhecer. E eu fico por aqui, e agora, Dedes, é com você. Valeu, Ale, muito legal. Adorei a inauguração do Blend. Parabéns, Michel e toda a sua equipe, eles estão fazendo um trabalho muito legal, tá? E nós continuamos aqui em São Paulo, nos jardins, na loja da Fabiana Milazzo, que está fazendo um lançamento muito bacana. Inverno 2016. Então, fica ligadinho, porque tem muitas pessoas legais ainda, e você vai acompanhar tudo aqui no programa. Gente, olha, o evento tá muito bacana. Todo mundo prestigiando a Fabiana Milazzo, que é um amor de pessoa. E a Luísa aqui, assim, que eu sempre tô vendo você com os looks da Fabiana Milazzo, né? A Fabiana, a gente tem uma relação, assim, dela tá em momentos muito importantes na minha carreira, que acabam virando momentos importantes pra ela também. Assim, quando eu fiz o Brazilian Day no Japão, eu tava com a roupa dela, que depois foi solicitada por contratantes. Assim, eu quero fazer o show dela com a roupa do Japão. Gente, tu tinha que ser com a roupa do Japão? Não, falei, tá bom, só não faço se tiver um mega frio, porque era um vestido de... E já fiz duas finais do The Voice com roupas dela, que ela fez especialmente pra mim e tal. Então, a gente tem uma relação de admiração mútua que eu tenho pelo trabalho dela. E ela, pelo meio, eu sempre tenho o meu CD tocando aqui, eu acho mal barato. Mesmo quando eu não tô aqui, as pessoas me ligam. Então, assim, eu gosto dela mesmo. Tanto que eu passei pra dar um beijo, ela nem sabia que eu vinha. Eu vim, tipo, eu preciso dar um beijo nela. Legal. E agora, os projetos, como tá a música, como que tá o CD, a correria da turnê? É, tá uma correria. A gente fez um clipe lindo, que tá super bombando, que é o Insight. E que foi com as drag queens no dia do orgulho transexual, do direito do transexual, que foi dia 29 de janeiro. E foi um buzz na internet e tal. E agora a gente tá lançando o meu segundo single, que também é a capa. A capa do single é uma blusa da Fabiana. Ah, que legal. Que é uma música a mim, do Tiaguinho, inédita. E a gente vai lançar a música por música, assim. Clipes, fazer o disco ser degustado. É um disco gourmet. Ah, é muito legal, olha. Viu, você vai... Qual que eu desejo? Bacana. E agora fala pra gente, assim, ó. Quem tá assistindo, que gosta de você e que te acompanha. A gente tá num momento, assim, do Brasil, que a coisa tá meio complicada, né? Os governos não tão muito legais, a crise tá batendo aí. Eu queria que você desse uma mensagem pra galera. Olha, gente, eu acho que não adianta nada se apavorar com a crise, sabe? Enquanto tem a crise, tem gente que tá chorando e tem gente que tá vendendo mais lenço pra gente que tá chorando. Então, tudo é oportunidade. Fica ligado nas oportunidades. Eu acho que a crise pega pra quem tem medo de trabalho. Pra quem tem medo de emprego e não de trabalho. Se você tá disposto a trabalhar, você encontra seu lugar no mundo. Se você tá disposto a ter um encargo, talvez você sinta a crise. Então, arregaça a manga. Arregaça. Arregaça. E arregaça, nego. Valeu, meu bem. Beijo, obrigado, tá? Valeu. E você de casa, fique ligadinho que agora a gente vai fazer um rápido intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta direto aqui de São Paulo, na loja da Fabiana Milazzo, que tá incrível, com gente bonita. Olha, ela tá fazendo paniquete. Então, você fica ligadinho com a gente, tá? Então, não sai daí que a gente volta, porque tá todo mundo aqui na Band. Você está assistindo o programa do Dedes. Patrocínio Coca-Cola. Sinta o sabor.